Esse exercício 26, ele está dizendo que o próton e o nêutron, que são duas partículas do átomo, eles são compostos por outras partículas menores, e cada um deles são compostos por três quarks. E, além disso, tem dois tipos de quark. Um deles se chama up e tem essa carga aqui, e o outro se chama down e tem essa carga aqui. O up tem carga positiva e o down tem carga negativa. E, a partir disso, a gente vai precisar descobrir qual a formação do próton, quanto a esses quarks aqui, e qual a formação do nêutron. Vamos começar primeiro pensando no elétron. A gente sabe que a carga do elétron é negativa e vale e, menos e, por exemplo. Onde esse e é 1,6 vezes 10⁻¹⁹ Coulomb. Mas nem precisava saber isso aqui. Só lembrar que a carga do elétron é menos e. A carga do próton é a mesma que a carga do elétron e módulo, só que com sinal positivo. Lembra que um átomo neutro tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, e, por isso, a carga dele total dá zero. Agora, vamos fazer a composição desse próton gerar essa carga. Eu vou dizer que o próton tem x quarks ups e tem y do quark down. Então, se eu tiver um quark up, a carga devido a esses quarks vai ser mais 2e sobre 3. Se eu tiver dois quarks ups, eu vou ter aqui mais 4e sobre 3. Se eu tiver três quarks ups, vai ser mais 6e sobre 3. Então, já que eu disse que eu tenho x quarks ups, a minha carga devido aos quarks ups vai ser mais x vezes 2e sobre 3. Só que, além de ter quark up, eu também tenho quark down. E é a mesma coisa. Se eu tiver só um quark down, a carga devido aos quarks downs vai ser menos e sobre 3. Se eu tiver dois quarks downs, menos 2e sobre 3. Como eu tenho o y quarks down, vai ter aqui menos y vezes e sobre 3 de carga devido a esse quark down. E essa soma aqui de cargas tem que dar a carga do próton, porque eu estou falando da composição do próton. Então, essa carga tem que dar mais e. Então, vamos melhorar essa equação. Eu sei que 2e vezes x sobre 3, menos e vezes y sobre 3, tem que dar mais e. Vou multiplicar toda a minha equação por 3 para não ter que trabalhar com fração. Vou ter que 2e vezes x menos e vezes y é igual a 3e. Dá para colocar e em evidência. Melhor, dá para já dividir toda a equação por e. Então, eu tenho aqui que 2x menos y é igual a 3. E aqui tem uma equação com duas incógnitas, então, ainda não dá para determinar. Só que eu sei que o próton é constituído por 3 quarks. Então, o número de quarks up mais o número de quarks down tem que dar 3. Ou seja, x mais y tem que dar 3. Agora, tenho duas equações e duas incógnitas. Só resolver esse sistema que a gente acha. Vou somar as duas equações. Vou ter que 3x é igual a 6. Então, x é igual a 2. Substituindo nessa aqui, eu vejo que y é igual a 1. Então, o próton vai ter dois quarks do tipo up e um quark do tipo down. Vamos agora olhar o nêutron. Eu sei que a carga do nêutron tem que dar zero, porque ele é uma partícula nêutron. E aí, vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o próton. Eu vou dizer que o nêutron tem n quarks do tipo up e tem k quarks do tipo down. Então, a carga devido aos quarks up vão ser n vezes 2e sobre 3, positivo. E a carga devido aos quarks down vai ser menos k vezes z sobre 3. E essa soma tem que dar zero, porque a carga total do nêutron é zero. Vou multiplicar toda a minha equação por 3, de novo, para não trabalhar com fração. Então, a gente vai ter que n vezes 2e menos k vezes z é igual a zero. Vou agora dividir toda a equação por e. Como e não é zero, posso dividir. Vou ter que 2n menos k é igual a zero. Então, 2n é igual a k. Estou com uma equação e duas incógnitas. Preciso de mais uma equação. O exercício diz que o próton, assim como o nêutron, assim como o próton, tem três quarks. Então, o número de quarks up mais o número de quarks down tem que ser 3. Então, n mais k é igual a 3. Dá para somar essas duas equações aqui. 2n mais n, 3n. Mais k menos k, cortou. 3 mais zero é 3. Então, n vai ser 1. Então, eu tenho um quark do tipo up no nêutron. E agora, o k é igual a 2n. Então, o k é igual a 2. Então, eu tenho dois quarks do tipo down no nêutron. Só que não foi isso que ele perguntou. O que ele quer saber é... No lítio, o núcleo do lítio tem três prótons e quatro nêutrons. E aí, ele quer saber quantos quarks tem no total. Então, vamos olhar para o próton primeiro. No núcleo do lítio, eu tenho três prótons. Cada próton tem dois quarks ups. Como eu tenho três prótons, eu vou ter 3 vezes 2, que são seis quarks up. E, além disso, cada próton tem um quark down. Como eu tenho três prótons, eu vou ter 3 vezes 1, igual a 3 quarks down. Isso só devido aos prótons. Agora, vamos ver a contribuição do nêutron. O que é que tem nele? Eu tenho quatro nêutrons. Quatro nêutrons. Cada nêutron tem um quark up. E eu tenho quatro nêutrons. Então, quatro vezes 1, que são quatro quarks ups. E cada nêutron tem dois quarks down. Como eu tenho quatro nêutrons, eu vou ter 4 vezes 2, 8 quarks down. Agora, vamos somar tudo. De quark up, eu tenho 6 mais 4, que dá 10 quarks up. E de quark down, eu tenho 3 mais 8, que dá 11 quarks down. Alternativa D. E aí E aí